salve moçada aqui ó, estou dando uma pausinha aqui na pescaria para mostrar o upgrade aqui no hobby pesporte, esse aqui é o pesporte 12.0, não reparem a sujeira, que é a última pescaria aqui não tive como limpar, e aqui é o pedal dele né, o pedal dele ele não tem ré, e agora esse aqui eu fiz o upgrade para ter a ré nele né, eu fiz o upgrade da ré, agora você aciona aqui o verdinho para frente e o vermelho para trás e também já tinha também adquirido a barbatana turbo, ela é uns três dedos maior aqui, vou mostrar aqui como é que funciona o esquema de ré dele, então como é que funciona aqui o sistema da barbatana da hobby né, os pés ficam aqui, ele está funcionado para frente né, você bota os pés aqui vai pedalando ó, ele vai igual uma barbatana da foca né, ele está para frente tá vendo, e aqui quando você para aqui posiciona ele, você puxa aqui a cordinha vermelha, olha, voltou para trás tá vendo, aí se você for pedalar assim ele vai para trás, então puxou aqui ó, mudou para frente ó, e puxou aqui, opa, meu braço prendeu aqui, ficou para trás, para frente, para trás, mole mole, agora para frente de novo, pronto, simples, vou mostrar aqui na água como que funciona, então como é que funciona para fazer esse upgrade aqui né, você manda o seu pedal antigo para hobby e eles devolvem esse aqui já com upgrade né, essa parte todinha aqui é trocada tá vendo, essa cordinha daqui ó, ela passa daqui, quando você puxa ela gira, e gira o pedal para frente e para trás né, você puxa um ele vira lá ó, pela cordinha, aqui tá vendo, tem uma coisa bem relativamente simples né, e aí como é que funciona na prática, a mesma coisa do outro, não muda nada, você mandou eles devolvem com isso aqui trocado, botou aqui ó, já encaixou o pedal, e aí a mesma coisa ó, agora eu vou pedalar aqui para frente, para frente, linha reta aqui ó, quais situações que usa a ré né, você está jogando isso aqui, o peixe rebojou, opa, você não quer ó, porque esse caiaque aqui ele é igual ao Barracuda né, os caiaques da Robson é igual ao Barracuda, você para de pedalar, ele vai continuando ó, vai manter um rumo aqui, se o peixe rebojou lá você, não deu tempo de recolher, você vai cair em cima do peixe, então você pegou aqui ó, o peixe puxou lá, você puxou aqui, a cordinha ó, já vai para trás ó, ele dá uma freadinha, já vai para trás, está vendo, show de bola ó, estou pedalando para trás, você pode virar assim, fazer as manobras para trás, tem que pegar amanhã de pilotar e de ré, mas é simples, botou aqui, virou, deixar alinhado, apertou, para frente de novo ó, indo para frente de novo, beleza, alinhou, puxou para trás, está indo para trás, simples, simples, puxou aqui, vamos pegar lá para frente, show de bola, E a última questão aqui do sistema de ré, é a questão de como comprar e o preço né, acaba que esse produto aqui não é, esse upgrade não tem pronta entrega né, eu estou aqui na fila um tempão, tem que entrar lá no site da Rob, é, conversar com o chat, manifestar interesse no upgrade, e conforme vai chegando, vai descendo a fila, se chegar na sua vez né, Graças a Deus chegou aqui na minha, eu já estou com ele aqui com a ré, bastante satisfeito, então o preço dele, que é complicado falar preço, por quê? Porque os produtos, algumas coisas, dólar, estava 4 e pouco, agora está 6 e pouco, vai e volta, e provavelmente na hora de fazer o pedido, vai estar com preços completamente diferentes né, ou bem mais caro, ou bem mais barato, vai saber, então para saber o preço, volta de 3 mil reais mais ou menos, Mas o interessante é entrar lá no site, falar com o pessoal, e solicitar o upgrade, e eles já falam o preço direitinho, Beleza moçada, então é isso aí, agora, esse aqui falta só a ré, a ré não né, a ré tem aqui, falta só o leme, o leme direitinho, o leme maior, Para o caiaque ficar aqui completão, e lavar também né, Mostrar um pouquinho aqui a babatana turbo né, você pedala menos, mas faz um pouquinho mais de força né, A outra você pedala mais assim, mas, o caiaque desenvolve, como se fosse uma bicicleta na marcha pesada, e eu estou na marcha lenta, aqui ó, estou pedalando aqui ó, 7 km por hora, 7.1, Então dá para, com a barbatana turbo aqui ó, 7.3 ó, dá para fazer uma média de 7 km por hora, dependendo do, da forma física do pescador, aqui está 7, No outro eu consegui 6, 6.5, dependendo do dia né, esse aqui dá para você chegar no 7, beleza ó, 7.2, 7.1, 7.2, na maciota, Se o cara esticar chega nos 10, mas aí cansa, aqui ó, 7.3, 7.2 km por hora, Deixa eu tentar dar uma esticada aqui um pouquinho mais ó, um pouquinho mais de força, ó, 7.5, 8, mas aí tem que ter perna, já cansei, então é isso aí, upgrade da babatana turbo, e upgrade da ré, Hoje peguei nada, valeu!